O Joelho mandou aqui ó, o PCC tem formas significativas de exercer controle sobre suas áreas de influência. Como você vê o equilíbrio entre controle e liberdade na gestão? E quais são as estratégias para manter a ordem sem sufocar a liberdade individual ameaçada pelo Partido Comunista Chinês? Partido Comunista Chinês. Cara, sobre, não sei se foi uma piada que ela fez aí, sobre o... Mas deve estar falando do PCC mesmo então. Tá, cara, o crime organizado, ele começou por conta de uma repressão do Estado. De tanto esse povo falar de PCC, eu fui atrás para entender, estudar e tal. Eles começaram depois, tá no Google aí, depois de uma partida de futebol, juntaram oito caras e falaram, vamos fazer. O que aconteceu? Começaram a ter presos políticos envolvidos com isso e os caras começaram a ensinar partido político. Eles viraram partido. Não é partido desses de lançar não, é o formato de um partido, de eleição e tal. E começaram a encontrar na prisão gente religiosa. Eles adotaram meios religiosos. Esses caras foram transcendendo, tipo, para o judiciário. E dentro do judiciário, o que eles fazem? Criaram tribunais. Olha o nível que esses caras começaram a ficar. Esses caras começaram a converter gente que é empresário. E tem muita gente envolvida nisso. Esses caras, eles entraram em todas as esferas da sociedade. Política, religião e tudo. Tudo começou por causa da repressão do Estado. Do abandono nas favelas. Eu vou declarar uma coisa aqui para todo mundo do crime organizado desse país. Tem mais de 30 facções no país. Essa é a última geração do crime. E eu vou explicar por quê. Porque nosso país vai prosperar de tal forma e vai ter emprego. Tendo emprego, vocês não vão mais sequestrar a mentalidade das pessoas nas favelas. Sabe por quê? Porque também a gente vai deixar de ter favela e vai ter uma comunidade forte. Nossas crianças vão estar no esporte. E eu falo para chegar até o último criminoso desse país. Escuta o que eu vou te falar. Você não quer que seu filho siga no que você está fazendo. Isso significa que essa é a última geração. Nós vamos cuidar dos nossos filhos. Nós vamos dar esporte. Nós vamos dar emprego. Nós vamos dar um futuro. A gente vai colocar sonho nesses jovens. Essa é a última geração do crime. Aproveite o que vocês estão fazendo. Não vai ter outra geração. Falo isso como um cidadão. Não é afrontando nenhum sistema, mas falando para vocês da minha alma. Nós seremos uma nação forte. E essa é a última geração de vocês. Vocês não conseguirão recrutar nossos jovens mais. Eu sei que o descaso do setor público, dos políticos, tem feito os nossos jovens serem encarcerados. Serem mortos e serem usados por vocês. Vocês não serão um sonho dessas pessoas. Esse é meu recado sincero para a cidade de São Paulo. Eu não me curvo por bandido. Não tenho acordo com bandido nenhum. Nunca fui bandido. Nunca toquei em nada de ninguém. Trabalhei 13 anos de CLT. Empreendi. Eu sei o que é injustiça. E eu vou falar para você. Nós vamos transformar esse país a partir de São Paulo. Então, meu recado por crime organizado. Vocês se organizaram tanto. Migrem o que vocês estão fazendo para as coisas certas. Acabem. Vocês já não são organizados? Eu vou organizar a prefeitura. E lá dentro vai ser um grande problema. É nítido que tem muito PCC em tudo. Os caras têm tentáculos. E aí que está o grande detalhe, cara. Se não tiver alguém de coragem que não curva para os caras, eu não vou curvar, velho. Eu não curvo para ninguém. Eu só curvo para Deus. Eu não quero desmoralizar ninguém. Eu não tenho peito de aço. Eu não vou falar assim. Fulano, eu vou acabar com sua vida. Estou declarando aqui pela primeira vez com milhares de pessoas assistindo. Não teremos uma outra geração do crime. Se nem seu filho quer ser criminoso. Nem o filho, nem uma mãe quer que o filho seja. Nós vamos recuperar nossos jovens. Vocês não terão outra geração. Aproveite a última geração do crime. E o João Sabino... Mandou a última? Pode ir aí. Não, tem mais duas. O João Sabino mandou aqui. Salve, salve, família. Pablo, qualquer um que tem dois neurônios já sabe que o capitão está pagando dívida. Ele está pagando dívida. No vídeo de apoio, ele está visivelmente desconfortável e o Bananinha também, no vídeo de apoio, disse que está correndo risco. Essa leitura já está sendo feita por todos. Parabéns porque será no primeiro turno. Ah, tá. O João é fã. Não, é fã não. Ele só pensa. Ele deixou claro que ele pensa. Entendi. Ele está falando do Bolsonaro? Ele está. É, o que está acontecendo? A leitura dele está correta. O presidente está desconfortável. Para você saber, não é culpa dele ele não me apoiar. É mais minha do que dele. Porque eu cheguei de última hora. Os acordos foram fechados em outubro do ano passado, aproximadamente. Então, assim, o Sales ia sair. Acabou sendo preterido. E aí, para não ficar do lado do Boulos, é aquele negócio de esquerda e direita. Ah, já que você é muito esquerda, vamos chamar isso aqui de direita. E eu estou te falando, o Nunes não é direito. Por que eu cresci nas pesquisas? Porque uma vez que eu falei, o povo olhou e falou, mano, esse cara aí representa o que eu vivo, o que eu quero. O Nunes não tem coragem. Se o Nunes subir no 7 de setembro no caminhão, ele vai ser vaiado por 500 mil pessoas. Ele vai ter a pior decepção na vida dele. Ele não pode ir. Se ele pisar lá, o povo, pelos princípios e valores, vão destruir ele. Ele vai acabar e vai terminar com 5 pontos percentuais de eleição. Porque a desmoralização é um negócio que não pode ter na vida pública. Se a pessoa chegar nesse nível, é difícil ela recuperar. O cara tem que ser muito doido. Igual o Lula. O Lula é o único case que tem que dá para ressurgir da cinza. Porque aparelhou bem o Estado. Está resolvido. O cara passou algumas décadas. O Lombriga Azul mandou a última aqui. Vai ter algum momento da conversa sobre propostas e vamos ficar nessa enrolação da porra. Achei que pelo menos aqui iam falar sobre isso. Gosto do Marçal. Mas queria ouvir ele falando sobre esse assunto. Vamos lá, irmão. Não só o mesmo papinho de sempre. Está bom em política? Já em Pablito Safado. Lombriga Azul. Ele gosta de mim e terminou falando que eu sou safado. Faz o seguinte. Ele falou que eu sou safado? Ele falou assim. Pablito Safado numa vibe boa eu senti. Então vamos passar a mesma vibe. Fala, safadão. Isso. Beleza? Você vai entrar no site onde tem um plano de governo e vai ler. tem 100 páginas. Boa noite. Vai lá. Mas para a gente terminar então, Pablão. Já está me chamando de Pablão. Pabllo. Faz um é. Mas deve... Sobre o teu plano de governo, a gente falou aqui muito rapidamente sobre algumas propostas e tal. Mas pelo que eu senti aqui, a menina dos teus olhos é o lance da educação nas empresas e nas escolas. A menina dos olhos é a educação nas escolas. Tá. Dá para dizer... Duas coisas, sim. Três coisas que eu... Emprego nas periferias, 2 milhões de empregos em 1460 dias. Ah, você vai dar conta? Não vou porque quem vai fazer são os empresários. Eu vou incentivar. Então emprego nas periferias para aumentar a qualidade de vida, diminuir a poluição, diminuir esse problema de mobilidade da cidade. Você imagina a quantidade de problemas que resolve tendo emprego nas periferias? Aham. Então tá. É, escola. Colocar aqueles 5 itens que eu falei. Posso fazer uma provocação na moral aqui? Porque vai vir. Vai vir. Fazer... Criar essas paradas nas favelas com os teleféricos, ligando as favelas... É ligando as favelas ou é... Cara, lá no meu plano de governo tem mais de 50 pontos, tá? Tá, tá. Na lógica inteira, o teleférico em ordem de prioridade está lá em quadragésimo. Entendi. Não é a parada que vai resolver mil coisas. É o investimento. Eu preciso, primeiro, na ordem de prioridade, liberação fundiária, liberar escritura. Pra pessoa ter um logradouro, pra o negócio chegar na casa dela, a correspondência. Tendo isso, eu consigo liberar escritura. Tendo isso, eu consigo levar a empresa. Na ordem de prioridade, não é isso que vai resolver o problema. Não é uma solução de trânsito para a cidade, é pra honrar a comunidade. As pessoas estão confundidas. As coisas de mobilidade... A situação mais inteligente pra resolver a mobilidade da cidade é abrir emprego capilarizado. Que é esses 2 milhões de empregos. Nós somos 12 milhões de pessoas, só que a metrópole, com 38 cidades em volta, ela recebe 20 milhões de pessoas. Então, 20 milhões de pessoas ficam sanfonando a cidade de São Paulo. Aí, as metrópoles juntas têm 30 milhões. Aí, você vem de Sorocaba fazendo rá em Campinas e tudo. Essas cidades, põe uma pressão de 30 milhões de pessoas. Então, a gente tem um efeito sanfona dentro dessa cidade. O que eu vou criar? Isso eu sei que dá pra fazer. O Rodoanel, ele tem 177 quilômetros. O Rodoanel Mário Covas. A parte norte, que fica acima, Brasilândia, Pirituba, acima do Campo de Marte. Toda essa parte tá desativada do Rodoanel. Eu até falei que... Não tá pronto? Não tá, cara. Ele tá semi-pronto, mas vai ter que refazer uns túneis. Eu conversei com o governador Tarcísio. Inclusive, Tarcísio, eu vou apoiar tudo o que você tá fazendo. Não precisa ficar desesperado. Meu compromisso pessoal com você. Não precisa ficar preocupado com a minha eleição. Eu sei que você apalavrou com o Nunes. Não tô te cobrando nada disso. Mas não precisa se levantar contra mim, porque eu sou um cara que gosta de você de verdade. Te apoiei na sua campanha pra governador. Acreditei em você. E não tô pedindo pra você me apoiar. Mas não despreza quem eu sou, porque eu sou o próximo prefeito. Eu vou te apoiar e nós vamos fazer o que você quer levar o governo pro centro. Nós vamos chegar nas conclusões juntos. Eu vou te apoiar nisso, tá?